Pai, muito obrigado, porque até aqui tu tens me sustentado Pai, muito obrigado, porque até aqui tu tens me abençoado Abençoa, Senhor! Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Nossas comidas do Pará Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Nossas comidas do Pará O pardo no tucupi, manho sobe e dá cacá Açaí com peixe frito, no ver o peso eu vou pra lá O pardo no tucupi, manho sobe e dá cacá Açaí com peixe frito, no ver o peso eu vou pra lá Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará Camarão e caranguejo, caruru e batapá Nossa rica culinária, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará O pardo no tucupi, manho sobe e dá cacá Açaí com peixe frito, no ver o peso eu vou pra lá O pardo no tucupi, manho sobe e dá cacá Açaí com peixe frito, no ver o peso eu vou pra lá Jesus vem abençoar, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará Camarão e caranguejo, caruru e batapá Nossa rica culinária, Jesus vem abençoar Jesus vem abençoar, nossas comidas do Pará